Olá, semana começando com muito frio, Estação Cultura está entrando no ar com muita informação sobre a arte feita aqui no Estado. Hoje nós vamos falar do documentário O Flagelo da Enchente à Sola Porto Alegre, filmado em 1941, que será exibido pela Faculdade de Arquitetura da URGS na próxima sexta-feira. Também preparamos uma matéria sobre a exposição Corredor do Samba de Porto Alegre, que está na PUC até o final deste mês. E quem está aqui no estúdio para fazer o som para a gente é o duo Carrossel Diabólico, formado pelo Cachaça Vicari Bento e pelo Roberto Reissel. E começamos o programa falando sobre o documentário O Flagelo da Enchente à Sola Porto Alegre, realizado em 1941 e recentemente recuperado pela Cinemateca Brasileira. Pois este filme será exibido pela Faculdade de Arquitetura da URGS na próxima sexta-feira, com a presença do jornalista Rafael Guimarães, autor do livro A Enchente de 41. Ele que está aqui conosco hoje, mas antes da gente conversar, nós vamos acompanhar um trechinho do documentário. Roda aí! Legenda Adriana Zanotto